Tudo bem? Festa de Solorença, encerramento aqui no Ado da Matriz, cantores de Deus chegando e animando a grande festa e um show todo especial. O Padre Altoé está aqui para falar sobre essa grande festa, uma grande novena, encerrando com a chave de ouro, né Padre? Ah, sem dúvida nenhuma, Tel. Tivemos muita gente participando, todos os dias, foram 10 dias, do dia 1º de agosto ao dia 10, hoje. Mas é momento de agradecer a Deus, tantas pessoas que participaram, tantas pessoas que se envolveram e tantas pessoas que colaboraram. Acho que é aí que está a grande riqueza da novena e a grande riqueza da festa. E terminando com os cantores de Deus, né? Cantores de Deus já é conhecido da nossa região, da nossa Manhã Sul e retornando depois de alguns anos, eu acredito que tem muita coisa a continuar contribuindo com toda a nossa igreja, com toda a nossa região. A Prefeita Maria Imaculada está aqui, como sempre, aquele apoio moral, aquele apoio na grande festa da Prefeita. Bem, hoje a gente comemora o dia do nosso padroeiro, né? Então, encerrando as festividades aí com os cantores de Deus, praça lotada, graças a Deus, tudo indo muito bem. E a multidão chega. A multidão sempre presente. E assim encerra-se a grande festa de São Lourenço, patrono de Manhã Sul. E quem esteve aqui é o Padre Mundinho, que esteve celebrando, né? E com certeza animando essa grande festa no finalzinho e com os cantores de Deus, né, Padre? E é, com os cantores de Deus que vai terminar a noite, né? Mas a festa é um conjunto, né, de celebrações, de reflexões, né? Empenho de muita gente, de todas as comunidades, né, da paróquia. E é uma grande sinfonia, né? Podemos dizer isso. E quem chegou por aqui, isso aí, diretamente de São Paulo para o Manhã Sul, cantores de Deus, novamente. Dalva Tenório, Andréia e Carla Ferravante, para um programa especial com vocês. É bom estar com vocês de novo aqui. Nossa, alegria toda nossa. Voltar pra essa região já estávamos com saudades. Essa Carla, Andréia. Pois é, pra gente é uma alegria, né? Como a Carla mesmo falou, nós temos muitos amigos aqui, então voltar a essa terra é sempre uma honra e uma alegria ao nosso coração. Dalva Tenório. Dia de festa, de reencontrar amigos e, olha, um show especial para todos vocês. Vocês estiveram aqui com o Padre Zezinho há muito tempo, né, Dalva? Há muito tempo. Estava falando agora com o pessoal da banda, né, que o meu primeiro show com o Padre Zezinho foi aqui em Manhã Sul. Há muitos anos, nem ainda tinha o grupo Cantores de Deus, entendeu? Então, Manhã Sul faz parte da nossa história. E graças a Deus estamos retornando. É um prazer estar com vocês, São Carlos. Obrigada, Tana Saré. Muito sucesso para vocês aí. Receba o nosso abraço aqui, caloroso. Minas Gerais, nós amamos vocês. Bem, diretora de turismo, Daiane, está aqui. O prometido chegou, né, Daiane? Com certeza, alegria com os cantores de Deus. Missão cumprida, Theo. Graças a Deus, mais uma vez, a gente só tem a agradecer mesmo por mais um projeto, mais uma missão concluída e com sucesso. E nós, né, Theo, da Secretaria de Cultura e Turismo, sempre presente, sempre apoiando e sempre abraçando as causas e os sonhos do município, né? Vem, 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 vem. É escrito o céu, transforma a minha vida. Quero renascer. Onde Deus está? Está no céu, está no mar. Na extensão do infinito. Onde Deus está? Está no céu, está no céu, está no céu. Está no céu, está no céu.